Vem Magalenha Rojão Hoje é um dia de sol, alegria de coiô É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro mundo DTT Coração Hoje é um dia de sol, alegria de coiô É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro mundo DTT Coração Hoje é um dia de sol, alegria de coiô É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Vem Magalenha Rojão